3, 2, 1, Fire! Vamos lá, equalizador de entrada, deixa eu acertar o zoom aqui, show, a função deste aqui é que você mexendo na entrada, você mexe em todos os canais, beleza, tranquilo? Então, vou soltar o sinal aqui, na verdade já foi, tá aí, e aqui nesse vídeo eu vou aproveitar e você vai entender o porquê que quando eu falei que a resposta flat do processador, quanto mais sólida, sem essas oscilações que estão tendo aí que você está vendo, melhor, eu vou te mostrar o porquê. Então, está aqui, equalizador de entrada, vamos lá, 31 Hz, vou dar um ganho, fator Q lá, observa-se que não está 100%, mas atua, com certeza. Vou tirar menos 12 dB, beleza? Está vendo lá que o fator Q está pontudo? Enfim, mas atua, está lá, 31 Hz. Vou zerar e vou lá para 100 Hz. Dei 12 dB, olha lá, observa-se que o fator Q, ele fica mais bonito, né? A cenoide está mais, a onda está mais, como tem que ser na verdade, né? 100%. Está aqui, olha, 100 Hz, viu lá? Então, vai ficar melhor ainda, parceiro, segura aí, vamos lá para 1 kHz. Vou voltar, 1 kHz. Observa-se, olha, cadê 1K aqui? Vou procurar 1K. Está aqui, ó, 1K. Beleza? Observa-se que essa linha não está oscilando quanto lá no final, né? Olha só como é que fica o fator Q em 1K. Perfeito, meu irmão. Olha aí, ó, como tem que ser. Viu? A importância da resposta flat ser mais sólida possível, entre aspas, é isso aí. Vamos para 5K. É, tem, tem sim. Então, vamos lá, ó. 5K, olha lá, perfeitinho. Perfeitinho. Esse botão aqui, tem um nome técnico que eu esqueci, ele é muito bom de ajustar, cara. Porra. 5K, agora vamos subir para 15K. Ah, vai até 16, beleza. Pré-definido está tranquilo. Está 12 dB de ganho. E, atenuar 12 dB. Agora, vou voltar para 1K. Vamos ver se tem 12 dB de ganho mesmo. Opa, aqui é... 12 dB de ganho. Vamos ver se tem. Ah, mas aí, teria que tirar um pouquinho para fazer o cálculo certo. Deixa eu... Deixa eu voltar aqui. Ganho. Acho que tem que tirar mais... Aqui. Acho que aqui dá. Olha lá. Olha, observa isso aqui, ó. 11,4. Tranquilo. É isso mesmo. A 1K. 11,4. É isso aí mesmo. Então, vamos... Vou... Voltar lá. Em 1K. E até no A2 dB. Observa-se aqui, ó. 12 dB. Tranquilo? Então, é isso aí. Nada mais, nada menos. É o que tem que ser. Opa. Vou zerar aqui. Vai ficar zeradinho. E eu mostro a você a importância dessa linha aqui, ó. Está sempre o mais estável possível. E não ter essas oscilações que tem a partir de 100 Hz. Beleza? Tranquilo? Ficando por aqui. Próximo vídeo. 3, 2, 1. Fire! Ficando por aqui. 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 Ficando por aqui.